De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá. De Black, trouxe a força do Kung Fu pra atacar com o Tchá Tchá Tchá.